olá seja bem vindo como usar a versão reversa do kinemaster eu estou usando a versão atualizada na play store a versão gratuita tá eu vou estar mostrando pra você como fazer esta reversão você vai jogar um vídeo lá e ele vai reverter vai ficar de trás para frente bom vou clicar aqui nesse ícone aqui para criar um novo projeto vou escolher o tamanho do projeto dentro do projeto eu vou escolher qual o vídeo que eu quero fazer a conversão ou reverter esse vídeo eu vou selecionar aqui esse esse vídeo de futebol vou confirmar aqui em cima feito isso vou apertar o play você vai ver que o vídeo está o vídeo está normal andando normal né então vou reverter então vou clicar sobre o meu vídeo e vou vir nessa opção que tem aqui que é um relógio com uma seta ao contrário que é de reverter então vou clicar sobre esse relógio e vou aguardar um tempo até que esse processo reverta o vídeo agora com o vídeo revertido eu posso apertar o play e ver como ficou no vídeo então é isso daí é uma dica muito simples talvez o seu kinemaster não tem essa opção de de reverso você vai ter que baixar a atualização mais atualizado né na play store para poder fazer essa edição opção bom vou deixar na descrição uma playlist com vários vídeos sobre o kinemaster para que você possa acompanhar e aprender essa opção reverso é pode ser útil aí caso você queira fazer algum efeito diferente né bom espero que tenham gostado valeu e até a próxima o o